E aí pessoal, Marcos, tudo bom com vocês aqui mais uma vez, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui hoje, deixa eu sair um pouquinho da minha cadeira, vou sentar um pouquinho aqui fora, desamassar o bumbum, bom, a gente já arrumou esse primeiro Volvo aqui, Volvo 240 State, está arrumadinho, agora nós vamos para o segundo, já colocamos o motor, e agora vamos chamar a peça nele. E agora vamos chamar a peça nele. Eu sou Marcos Urumon e essa é a nossa série Car Mechanics Simulator, onde o nosso objetivo é ficar rico. Ter os melhores carros com a gente. A gente, que dia sim, dia não, né? Tirando aos domingos, se não me engano, a gente foca em jogar um jogo de mecânica, né? E aí 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 E aí